Música Milho, soja, frutas, verduras, carnes e seus derivados. A variedade de produtos que saem do Brasil é enorme. Enquanto diversos países não conseguem desenvolver seus setores de agroexportação, o Brasil demonstra expertise na produção e na exportação de produtos agropecuários. Nos últimos anos, o Brasil vai se destacando no mercado mundial de grãos, frutas e carnes. Com disponibilidade de terras e possibilidade de expansão para a região centro-noroeste, o país deve suprir parte considerável do aumento da demanda mundial por alimentos. Nós temos um meio de transporte muito caro, comparando-se a nossos concorrentes Brasil, Argentina e Estados Unidos. O Brasil é pouco competitivo em relação a eles nesse aspecto. O custo dos nossos portos, segundo a gente ouve relatos aí também, é muito mais alto que dos Estados Unidos e da Argentina. Então isso faz com que sobre menos dinheiro no final pelo nosso produto comparando-se com esses países. Temos muitas condições de solos, de terras, de tecnologia para aumentar a produção, mas muitas vezes as ferrovias, os portos não acompanham esse crescimento. Então, sem dúvida, se precisa de ter grandes investimentos, não só públicos, mas também privados, fazer mais investimentos nessas áreas para melhorar a logística de transporte, tudo que tem a ver com o escoamento dos produtos para levar para outros mercados. Para que o nível da competitividade internacional da agropecuária brasileira se mantenha para os próximos anos, o setor precisa investir em pesquisa e desenvolvimento e aprimorar suas políticas de crédito. Nós não temos que ter medo dos concorrentes. Nós temos que ter produtos bons, competitivos. E nós aqui no Brasil temos algumas características que são importantes. Primeiro, nós temos recursos naturais, se não abundantes, em quantidade suficiente. Segundo, nós temos agricultores, que é o mais importante, competentes. Terceiro, nós temos tecnologia tropical, que nenhum país do mundo desenvolveu a nível do Brasil, principalmente aqui nesses duzentos e poucos milhões de hectares dos cerrados. E o último é uma política agrícola, se não completamente satisfatória, mas que tem ajudado os produtores a aumentar a sua produção. Tanto assim que nós saímos em 2000 de uma exportação de 20 bilhões de dólares para aproximadamente 100 bilhões nos últimos anos. No panorama desta semana, recebemos Rogério Edivaldo Freitas, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, e Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, para debater sobre o futuro das exportações brasileiras. Bem-vindo, Renato. Bem-vindo, Rogério. Bom, Rogério, a estimativa é que em 2050 o planeta tenha 9 bilhões de habitantes. De que forma esse aumento populacional vai impactar os mercados de produtos agrícolas, especialmente os alimentares? Bem, já tem impactado, se a gente pensar no momento presente. Boa parte desse aumento de população tem se concentrado ali na região da Ásia. E não é só a questão do aumento em volume de pessoas, em número de novos habitantes no planeta. Existe uma questão aí relativa também ao grau de urbanização, que a gente verifica que está aumentando principalmente no Sudeste Asiático, e também um projetado, esperado processo de urbanização que pode ocorrer a qualquer momento na África, se a África se organizar do ponto de vista político. Então, esse processo de aumento na demanda por alimentos, tanto em termos de volume quanto em termos de variedades e de qualidade de produção, já está acontecendo. O quão intenso vai ser esse ritmo, o quão aprofundado ele vai ser no curto prazo dos próximos 5, 10 anos, isso vai depender um pouco de como seja a dinâmica populacional nessas localidades. Inclusive a estabilidade política. Mas já tem se verificado, e é uma variável com a qual muitos grandes produtores e exportadores já têm lidado no seu dia a dia. Agora, Renato, de que forma o Brasil deve se comportar diante desse cenário de aumento populacional? Quais são as condições relativas que o Brasil tem de aproveitar esse mercado em crescimento? Bom, veja bem, os produtores rurais, eles vêm passando por um ciclo de aperfeiçoamento, e nós chegamos num status de exportador de um dos principais produtos do agronegócio, baseado na tecnologia. Isso fez com que o Brasil passasse de importador de alimentos na década de 70, e passasse a ser um dos principais players do mercado do agronegócio em todo o mundo. E o Brasil tem condições de continuar sustentando esse crescimento e alimentando essa população mundial até o ano de 2050. Nas nossas previsões, faz com que os produtores e o Brasil continue sendo um dos principais players exportadores, ele vai ter condições para isso. Isso sem ampliar novas áreas de agricultura. Somente com novas tecnologias, por exemplo, substituindo áreas de pastagens degradadas para sendo um plantio direto, um plantio mais tecnificado. Ou seja, nós não vamos precisar desmatar mais nada. Esse cenário favorável é possível então mesmo que não se aumente a área plantada, certo? Sim. É isso mesmo, né? Sim, exatamente. É uma tendência que a gente está observando que já isso é inexorável. Perfeito. Agora, Rogério, desde os anos 90, o Brasil é superavitário em termos de produtos agrícolas, como o Renato lembrou aqui agora. No começo dos anos 2000, a gente teve uma época de valorização desses produtos, de commodities, especialmente no mercado internacional. E o Brasil aproveitou muito aquele momento. Mas o que ocorre nos últimos anos é que esses preços já não estão mais tão elevados. na sua opinião, qual que é a tendência para os próximos anos? A tendência que o Brasil continue superavitário, continue aproveitando esse momento ou não? Olha, entendo que o Brasil tem condições para manter uma balança comercial positiva nesse setor agropecuário e produtos processados, o que a AMC chama de acordo agrícola, né? A gente fazer uma previsão de como esses preços vão se comportar é muito difícil, porque depende de políticas internas de grandes produtores, né? Tanto no que diz respeito ao incentivo aos seus produtores, especificamente, Estados Unidos, Europa, China, Rússia, né? Como também no que diz respeito a políticas de absorção do que vem de fora, né? Então é difícil a gente saber a dinâmica de preços, de qual que vai ser o preço da tonelada do açúcar daqui a cinco anos, né? Mas o que a gente observa é que o Brasil, com suas dificuldades evidentes, fez uma boa parte da lição de casa. O setor agropecuário nos anos 90, principalmente, se adaptou às várias transformações pela qual passou o Brasil, né? Estabilização monetária, privatizações, abertura econômica e globalização financeira, né? Então, eu entendo que o Brasil passa por um momento de acomodação, né? No que diz respeito às exportações agropecuárias, tem a tendência de manter o superávit nessa parte da balança comercial. E o que vem por aí, em termos de preços, é um pouco dependente, né? De como que vão ser as políticas internas e também políticas comerciais desses outros grandes compradores e desses outros grandes produtores. Fatores internos e externos, né? Mas, na sua opinião, o aumento populacional previsto para o planeta, por si só, ele seria suficiente para manter os preços elevados ou não? Acredito que não. Acredito que não, porque essa dinâmica populacional também passa um pouco por fatores demográficos que fogem um pouco ao nosso contexto atual. Ao nosso tempo de programa, inclusive. Mas, eu acho que, independentemente desse fator, né? Esse fator por si só não é suficiente. Na verdade, se a gente tivesse uma manutenção das tendências demográficas e de crescimento da população e taxa de urbanização, os fatores de política interna desse país seriam até mais relevantes, né? Inclusive, eles vão responder um pouco a isso. A própria China tem preocupações de segurança alimentar, né? E ela um pouco calibra suas políticas de promoção interna e de recepção e aquisição de produtos em função da dinâmica demográfica da sua população, né? Basta pensar que eles têm que alimentar uma população que é praticamente seis a sete vezes a população brasileira. Exatamente. Agora, Renato, quais são os diferenciais competitivos do Brasil, em termos de produção agropecuária? Os principais diferenciais são baseados principalmente na tecnologia, que nos últimos anos foi propiciado principalmente pela Embrapa, novas tecnologias de produção com aumento de produtividade significativo. Outros fatores também, o mundo e a China aproveitou esse boom que foi citado dos preços das commodities nos últimos anos, baseado nas compras dos produtos agropecuários brasileiros, principalmente por conta de que o Brasil soube aproveitar esse momento, ele conseguiu fazer uma exportação com preços internacionais competitivos e qualidade da produção, principalmente na qualidade. O Brasil hoje é competitivo, principalmente pela qualidade e pelo volume das exportações do agronegócio. Então, existe aí a necessidade apenas de diversificar a pauta, tanto em produtos quanto para destinos. Mas o Brasil, o principal fator para ampliação foi tecnologia. Perfeito. Agora, Rogério, quais são os produtos hoje, né, em relação aos quais o Brasil tem a liderança, né, produtos agrícolas, né, no mundo? E se, na sua opinião, essa cesta de produtos, né, que são exportados pelo Brasil hoje, é uma cesta mais variada do que foi há décadas atrás? É, só fazer uma observação em relação ao que o Renato colocou sobre a Embrapa. A Embrapa, ela faz parte de um contexto bastante interessante que surgiu no setor agropecuário brasileiro, que é um sistema de pesquisa que foi estruturado em torno dos institutos de pesquisa, dentre os quais a Embrapa é núcleo, né, mas que incorpora as contribuições da academia brasileira, através das universidades estaduais e federais. Tanto assim que, se a gente observar a participação brasileira em produção acadêmica, em periódicos indexados internacionalmente, na área de ciências agrárias, ela é muito maior do que na média das áreas de conhecimento para o Brasil. Agora, voltando à sua questão dos produtos, eu entendo que houve uma diversificação da pauta, né. Hoje o Brasil é um grande exportador de carnes e aves e de suínos, né. Nos anos 80, por exemplo, era muito difícil até você ter esse tipo de produto para você consumir na hora do almoço, né. Também alguns setores em que o Brasil já era um tradicional exportador e conseguiu defender a sua posição, que é, no caso do café, né, laranja, suco de laranja, açúcar, que o Brasil também tem uma participação importante no mercado internacional. E eu identifico que tem havido uma tendência de maior variabilidade entre os produtos que o Brasil tem conseguido colocar lá fora, né. Principalmente frutas, alguns tipos de frutas, embora aí a gente tenha uma variedade grande de barreiras técnicas, né. Por exemplo, e existe até esforços em cadeias produtivas específicas para o Brasil começar a exportar produtos com maior grado de processamento, como o vinho, por exemplo, né. Perfeito. Na região ali de Petrolina, Juazeiro. Perfeito. Muito bem. Bom, no próximo bloco nós vamos conversar sobre as barreiras e desafios para exportar no Brasil. Fique com a gente. Panorama Ité está de volta com o debate sobre exportações agrícolas. O setor agropecuário gerou em 2013 cerca de 86 bilhões de dólares de exportações ao país, o que representou cerca de 36% do valor das exportações brasileiras. Em 1994, esse percentual era da ordem de 30%. O Brasil é o terceiro maior exportador agrícola do mundo. Os países da União Europeia e América do Sul, principalmente Alemanha, Holanda e Argentina, são os principais destinos dos produtos brasileiros. Mas nos últimos anos, Ásia, Oriente Médio e África também vêm assumindo uma posição destacável nas vendas agropecuárias brasileiras, além da participação do mercado norte-americano. Bom, lembrando que o Brasil aparece em terceiro lugar, atrás de Estados Unidos e União Europeia. Quando você considera só países, o Brasil já aparece em segundo lugar, como o segundo maior exportador de produtos agrícolas. Agora, Rogério, esse estudo que foi mencionado no infográfico, esses números, e essas informações relativas a parceiros comerciais do Brasil, que foram levantados aí no IPEA, eles são relevantes para se ter uma radiografia, um mapeamento de regiões onde o Brasil ainda pode crescer em termos de exportações, onde não há mais muita esperança. É isso? É, exatamente. Esse trabalho, ele compõe uma série de outros trabalhos que pretendem investigar. Bom, o Brasil exporta o quê? Quem principalmente compra esses produtos da gente? E quem concorre conosco nesses produtos? Porque, embora nossa posição seja uma posição relativamente boa, às vezes um grande comprador também é um grande concorrente, como é o caso típico de Estados Unidos e União Europeia. Certo. Então, a posição brasileira é relativamente boa, mas a gente tem sempre que trabalhar, no sentido de defender essa posição, ou até de alternar outros parceiros comerciais, de forma que a gente não fique dependente de fontes, que são grandes importadoras principais. Acho que é uma estratégia até de diversificação de risco, vamos dizer assim. Então, o objetivo do trabalho era ser a base de saída para investigações que olhassem um pouco para uma diversificação da pauta de parceiros comerciais futuramente. Perfeito. Renato, a União Europeia é um comprador importante de produtos agropecuários brasileiros. Na sua opinião, mesmo nessa esteira de crise internacional ainda, ela deve permanecer como um parceiro importante para o Brasil? Sim. Nós acreditamos que a União Europeia continuar sendo um grande destino das exportações brasileiras. Ela continuar sendo uma grande compradora dos produtos brasileiros. principalmente porque a pauta de exportação do Brasil, como o Rogério afirmou, a gente está diversificando em alguns produtos, mas a União Europeia depende de vários produtos brasileiros. Então, sem sombra de dúvida, a União Europeia vai continuar comprando independente da crise. Mas a política agrícola comum da União Europeia, na sua opinião, chega a ser uma barreira? Não. Veja bem, ela não é uma barreira que chama muita atenção. A gente mapeia, a gente continua... Assim como a política europeia, tanto como a Farm Bill dos Estados Unidos, a CNA recentemente publicou um estudo que fez essa comparação e os impactos dessas políticas agrícolas, tanto americana quanto da União Europeia, no agronegócio brasileiro. Ela não nos preocupa, mas é necessário que estejamos sempre acompanhando isso aí. O principal fato que o Rogério já citou é a diversificação de produtos, a ampliação de produtos, a busca por novos mercados, tanto países quanto a diversificação de produtos que o Brasil exporta para todo mundo, principalmente para o destino da União Europeia. Perfeito. Rogério, a China parece como um importante comprador, mas quando se analisa esse mapeamento, ela vem concentrando suas compras especificamente em três produtos, principalmente em três produtos. Nossa opinião, qual é a tendência agora que haja uma maior diversificação das exportações também para a China ou que essa pauta se mantenha como está? Bom, a China é um mundo à parte, vamos dizer assim. Um pouco do que acontece lá depende das decisões de política interna. Eu acho que não dá para a gente esperar uma diversificação que venha de lá naturalmente. Certo. Uma possibilidade alternativa seria, e eu acho que seria uma boa possibilidade, seria se a gente aumentasse o nível de nossas vendas em produtos agropecuários para os países da América do Sul mesmo. Se o Mercosul fosse um arranjo que se expandisse com tranquilidade, com naturalidade, até porque aí você tem uma facilidade logística de estar perto. Exatamente. A gente não dependeria da dificuldade de não termos uma saída imediata para o Pacífico, inclusive ficaria, que no caso da China a gente tem essa dificuldade adicional. Exatamente. Vou fazer um gancho com o que o Renato colocou em relação à Europa. A Europa, embora seja um grande comprador, é um grande concorrente, principalmente por quê? Porque os europeus têm uma série de acordos comerciais que foram costurados na segunda metade do século XX com os países que eram antigas colônias, na África, Caribe e Ásia. Então, esses acordos contemplam não só a transferência de tecnologia para esses países, da África, Caribe e Ásia, como privilégios para a Europa exportar produtos para esses países, que seriam também compradores de produtos nossos. Então, de certa forma, a estratégia de negociação que os europeus estruturaram desde a segunda metade do século XX, como os americanos também fizeram um pouco isso, acabou sendo um fator que depois ia ocupar espaços que poderiam ser ocupados pelo Brasil. Então, só complementando o que o Renato colocou, a Europa é um grande comprador, mas também é um grande par e passo com a gente nesse aspecto. Mas essa menção, Renato, que o Rogério fez a exportações na América Latina, mencionou a questão da logística, né? Na sua opinião, os gargalos de infraestrutura ainda prejudicam muito as exportações de produtos agropecuários no Brasil? Sim. Infelizmente, ainda é um empecilho a logística no Brasil. Ela segura o maior desenvolvimento do comércio, tanto nacional quanto internacional, de produtos agropecuários. Estimamos que, no ano passado, em 2014, a produção perdida, principalmente nos portos, foi na ordem de 4 milhões de toneladas. E o que a gente acredita, o que a gente espera, principalmente o plano que o governo federal anunciou há pouco tempo, no que se refere a investimentos em logística. Se você olhar o plano apresentado, principalmente ele beneficia o agronegócio, com rodovias onde tem produção agropecuária, com destino à direção dos portos, e também um investimento pesado nos portos. Ou seja, se o plano sair realmente, e a gente acredita e espera, ele vem diretamente ao encontro das necessidades que a CNA e que o agronegócio vinha pedindo há muito tempo. Então, se realmente as ações que o plano se concretizarem, sem sombra de dúvida, ele vai contemplar, vai diminuir as perdas do agronegócio. Certo. Observou-se também recentemente, Renato, uma reaproximação entre os líderes do Brasil e dos Estados Unidos, inclusive com a visita da presidenta Dilma aos Estados Unidos. Na sua opinião, isso deve se converter em médio, curto prazo, em mais benefícios para as exportações agropecuárias brasileiras para os Estados Unidos ou não? Sim. Alguns nichos de mercado, alguns produtos. O que a gente viu com essa aproximação foi mais um estreitamento político, que obviamente traz os reflexos também no âmbito comercial. É importantíssimo citar o acordo que já veio de lá dos Estados Unidos, que é a exportação de carne bovina para o mercado americano. Inclusive, o mercado americano já abriu as portas, ele está com alguns detalhes, não são empecilhos, são detalhes, na ordem de sanidade e de saúde pública. Mas isso acreditamos que nos próximos meses já esteja resolvido. E a carne bovina, é importante citar que essa era uma demanda já de longa data. Era uma demanda de aproximadamente 15 anos. Nós vínhamos tentando colocar a carne bovina no mercado americano e não vinha concebindo. Então, essa visita da presidência Dilma com a ministra Cátia Abreu, isso se transformou num primeiro passo. Nós acreditamos, sim, com uma diversificação de produtos do agronegócio para os Estados Unidos. O principal nicho que nós encontramos hoje é frutas, frutas tropicais. Perfeito. Rogério, a gente começou a falar sobre concorrentes, você mencionou a União Europeia. Queria que você falasse sobre outros grandes concorrentes do Brasil nesse mercado de exportações agropecuárias. Quais são esses países e especialmente em quais tipos de produtos? Só vou fazer um parênteses sobre a questão da infraestrutura que o Renato já tocou. A infraestrutura é importante não apenas do ponto de vista de que conseguimos escoar nossa produção para mercados externos. Inclusive do ponto de vista do trânsito das mercadorias, inclusive a produção agropecuária, internamente. Tanto o produto final, que vai ser vendido para o mercado local ou o mercado interestadual, por exemplo, que não vai sair das nossas fronteiras. Se você tem custos mais baixos de transporte, isso pode chegar ao consumidor, afinal, que é de suma importância para nós. Como também do ponto de vista da chegada do insumo na fazenda. Isso. E isso também é outra coisa que entra na conta. Em relação à sua questão dos concorrentes, Europa tradicionalmente tem um perfil de concorrência em produtos ligados à produção de açúcar. Porque eles têm produção subsidiada em beterraba, produzem açúcar de beterraba ali. Isso tem impacto em outros mercados que são do interesse do Brasil, como Rússia, como Índia, por exemplo. Índia é um grande produtor também desse tipo de produto. Estados Unidos, eles são concorrentes em uma série de produtos em que nós somos competitivos. Mas tem esse mercado de nicho das frutas, que é um mercado interessante, porque é um mercado de maior valor agregado. A Argentina também é uma grande concorrente em grãos, nos grãos que a gente produz. Colocaria mais ou menos nessa ordem. Em alguns outros casos específicos, Austrália e Rússia, que também pode ser colocada em alguns produtos, em alguns períodos do ano, algumas janelas. Europa em geral, que a Europa hoje a gente pensa em um grupo grande de países, quase 30 países. Para complementar, acredito que vale citar a Nova Zelândia, que é um dos principais competidores com o Brasil no mercado de lácteos. Então, e ela vem competindo com muita força. Embora esse ano a tendência de preço de leite em pó tenha caído um pouco, mas ainda assim vale citar a Nova Zelândia como um dos principais concorrentes do Brasil no mercado internacional. Muito bem, queria agradecer então a presença do Renato, do Rogério, aqui no Panorama IPEA. Eu agradeço especial a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho